Acontecerá o sexto Arraiá da creche Altenir Tavares. E eu estou com a Claudia, coordenadora pedagoga, que vai falar desse Arraiá, que é o sexto já, né, Claudia? O Arraiá se chama Gente Pequena. Por que Gente Pequena? E aproveita e já faça o convite para a população rolimorense estar presente aqui hoje. Obrigada por vocês estarem aqui, divulgando o nosso sexto Arraiá. Gente Pequena, porque a gente atende crianças de 1 a 5 anos, né? Crianças pequenas. E a gente escolheu esse nome, achou que ficaria legal para a festa. E já é o sexto ano que a gente realiza esse evento. Claudia, o que a população rolimorense e os pais dos alunos vão encontrar aqui hoje? A gente está percebendo que já está os preparativos, estão nas retas finais, as barracas. Eu estou vendo muita coisa aqui de nome de muitas coisas gostosas. Sim, hoje vamos ter bastante coisa, bastante barraca, opções de brincadeiras para as crianças, pescaria. Vamos ter barracas de comidas, de bebidas, doces, vatapá, o melhor quentão da cidade, caldo, espetinho. Vai ter bastante variedade para a população aqui da cidade. A gente tem a colaboração dos pais dos nossos alunos todo ano. Eles colaboram, contribuem. E que é em prol das crianças. Toda a renda é arrecadada, é revertida para as crianças. A gente compra geralmente algo para utilização durante o decorrer do ano com elas. Ano passado a gente conseguiu estar comprando um pula-pula, uma televisão para eles estarem assistindo os momentos de vídeo. E esse ano a gente pretende estar reformando os nossos parques, que estão bem desgastados, estão precisando. Então a gente faz essa festa com esse objetivo. Claudia, qual o horário da festa hoje? Hoje a nossa festa é a partir das 18h30, estão todos convidados. Vai ser muito legal, vai ter... Além das barracas, temos as apresentações das crianças, vai ter danças, quadrilhas. Então toda a população está convidada. É isso aí, população. Ouça o convite da Claudia, venha participar aqui na Escola Altenir Tavares. E a Claudia, gente, vamos falar a verdade, viu? Porque olha, vou falar para você, ela não queria dar entrevista, que diz que está com o cabelo... Ô, mostra o cabelo da Claudia, a Claudia disse que está com o cabelo... Ô, Gislaine, você acha que está com o cabelo ruim a Claudia? Ela falou, ai gente, vocês me pegaram de surpresa. Claudia, está bacana e com certeza fazer esse esforço e aparecer assim, isso é em prol dos seus alunos, viu, Claudia? Em prol das crianças a gente faz de tudo, né? E a gente está aqui arrumando as barracas, não estamos bem arrumados, mas é tudo em prol das crianças, né?